Música Ó Senhor, Deus de Israel No céu e na terra Não há Deus como Deus Ele guarda a aliança E a misericórdia Aos meus servos que andam criar Divertir Edifiquei Como a casa Para tua morada O lugar para tua eterna vibração Ouve, pois, deixe o céu A cada oração Divertido E a misericórdia E a misericórdia Como a casa Para tua morada O lugar para tua eterna vibração Vem, Senhor Vem, Senhor Aceita A misericórdia A misericórdia A misericórdia O lugar para tua eterna O lugar para tua eterna vibração O lugar para tua eterna vibração Aleluia!